Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou e curou Ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um sancajado e pão Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o id Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias e disse Vai E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais Pra onde irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde irei Se eu não tenho pra onde voltar Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Sou 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 totalmente Teu Fui encontrado Pelo Teu amor Pelo Teu amor Sou 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 totalmente Teu Teu Fui contemplado Em ser um Com você 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 Ser um Ser um Com você Com você Com você Com você Ser um Ser um Obrigado.